E assim como a Jovem Pan, a Globo também começou a série de entrevistas com os candidatos. Ontem o Jornal Nacional recebeu o presidente Jair Bolsonaro. A sabatina discutiu as medidas adotadas durante a pandemia e o presidente foi questionado sobre as críticas contra as urnas eletrônicas. Bolsonaro deixou claro que vai respeitar o resultado das eleições se forem limpas e transparentes. Por essa razão, nós vamos conversar a partir de agora com Marcelo Suano, cientista político, e vamos analisar o desempenho de Jair Bolsonaro na entrevista da Globo e como isso pode afetar a estratégia de campanha do presidente. Professor, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os colunistas, essa maravilhosa equipe da Jovem Pan e esse gigantesco público que acompanha a emissora. Perfeito. Gostaria da sua avaliação. Como o senhor viu a participação de Jair Bolsonaro na sabatina da Rede Globo, do Jornal Nacional, o senhor acha que ele conseguiu expor o que pensa, falar um pouco da sua gestão, apontar caminhos para um eventual segundo mandato? Ele parecia estar bem mais tranquilo do que na primeira ocasião, quando participou em 2018, da sabatina com os mesmos apresentadores. Mas ele também foi bem pressionado pelos dois, né? É interessante. A tua pergunta, ela configura praticamente aquilo que se esperava e o que não aconteceu. O que nós vimos ali foi uma perda de oportunidade muito grande, vindo da Rede Globo, de poder apresentar para o público o que se deseja, um debate sobre projetos, a possibilidade de avaliar realmente a coerência, tentar separar aquilo que é o amador do profissional. Por quê? Porque dizer o que deve ser feito, qualquer amador faz. O profissional diz como. E esse como, mediante o quadro que vai ser adotado e os recursos, de onde virão os recursos. Foi uma perda de tempo da perspectiva da Rede Globo. Por quê? Porque ficou muito claro para o público que ali não estava uma entrevista acerca do que se espera de um presidente da República. Mas foi transformada uma entrevista num processo de interrogatório inquisitorial. A Rede Globo acabou mostrando a sua perspectiva. Houve determinados momentos em que ele poderia até assistir as entrevistas que foram feitas, sabatinas que foram feitas pela própria Jovem Pan, em que realmente se fazia uma entrevista para o candidato. Ali, interrupções, forma inadequada de se referir ao candidato. Houve um embate cheio de condicionais, tanto que o presidente colocou um condicional que, da perspectiva dele, era positiva. Por exemplo, quando ele disse, respeitarei os resultados das eleições, se forem limpas, transparentes. Isso é um condicional que é positivo para a perspectiva do presidente, porque esse é o seu discurso. No entanto, os condicionais que foram colocados pelos entrevistadores, o que é lamentável, por quê? Porque são jornalistas de alto nível, mas os condicionais foram condicionais que, de certa forma, tentaram desviar aquilo que foi apresentado ao longo de bom tempo acerca do combate à pandemia. Por exemplo, se puder, fique em casa. Não foi o que aconteceu. Não houve o condicional, se puder, fique em casa. Houve, fique em casa. Põe em alguns lugares, pelo poder que foi atribuído aos governadores e aos prefeitos, em alguns lugares, os governadores, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou prefeitos, como aconteceu em São Paulo, ou lacrava determinados locais, ou simplesmente chegava, como ocorreu no Rio Grande do Sul, e fechava gôndolas de supermercado, porque considerava que aquilo não deveria ser disponibilizado ao público. Em síntese, houve ali uma perda de oportunidade de trazer nível, um nível cada vez maior, para o que se espera de um processo eleitoral, em que os candidatos apresentem propostas de governo. Ficou um embate muito claro entre dois inimigos, e começou essa postura de inimizade, vindo da perspectiva da Rede Globo, que chegou diretamente e pressionou. No início, parecia que o presidente Bolsonaro iria cair numa armadilha, quando ele disse isso é uma fake news. E aí o William Bonner, se incomodado, diz, não é uma fake news, o senhor falou isso, o senhor chegou a xingar, mas ali isso é de menos importância diante da forma como ficou configurado. Se você observar de uma forma bem fria, não houve alteração das perspectivas, e muito menos daquilo que se esperava daqueles núcleos que já estão definidos. No entanto, me parece que o presidente acabou muito melhor a entrevista do que ele chegou, porque ele recebeu um embate muito forte de indivíduos que se posicionaram como não seus adversários, adversários, como inimigos, mas curiosamente a Rede Globo estava ali para fazer uma entrevista, e não para se posicionar como adversário do presidente da República, porque não é a Rede Globo que está concorrendo à presidência da República, é o Bolsonaro e outros candidatos. Infelizmente, pode-se dizer que foi uma certa decepção. Cientista político Marcelo Suano, agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp, sua vez. Professor, uma das perguntas feitas na sabatina de ontem leva a uma questão que é importantíssima em qualquer governo, que é a questão da relação com o Centrão, a tal da governabilidade. Ele foi perguntado sobre o fato de que em 2018 ele se apresentava como candidato da antipolítica e que naquela ocasião criticava o Centrão e os acordos com o Centrão, e que agora tem uma aliança com o Centrão. E aí a resposta do presidente foi a seguinte, Bonner, você está me estimulando a ser um ditador. A pergunta que eu faço é o seguinte, é possível governar sem o Centrão? Ou qualquer governo que venha, seja Lula, seja Bolsonaro, seja outro, terá de fazer algum tipo de aliança e distribuir cargos, e distribuir benesses? Olha, eu te agradeço essa pergunta, porque ela vai num ponto que é essencial de toda a realidade política que nós temos. Primeiro, me parece que a resposta do presidente foi diante da público que estava ouvindo uma resposta satisfatória. Ele praticamente disse, não há como governar neste país com este sistema político. O nosso sistema político é um sistema que não permite um tipo de governo no qual você possa tocar projetos de uma maneira tal em que não seja necessário negociar com o Congresso e, de acordo com as metodologias que são adotadas por governos específicos, esse processo se torne mais ou menos corrompido. A culpa é do Congresso que é corrupto? Não, eu digo que a culpa é do nosso sistema político. O presidencialismo de coalizão, ele se mostra com o que há de pior dentro dos sistemas presidencialistas misturados com o sistema parlamentarista. Essa é a grande nebulosidade que nós temos. Dentro da perspectiva que nós temos e a maneira como o Bolsonaro começou e a forma como ele tocou o governo, sim, ele dizia, o centrão é deletério. Todos falavam isso. Só tem um detalhe. A forma como ele respondeu foi muito clara. Como eu posso governar num sistema político como esse, falando na linguagem dele ou no estilo dele, que tem mais de 300 deputados que configuram aquilo que nós chamamos de centro, pejorativamente, centrão. Não há como fazer um governo adequadamente, transparente, respondendo às demandas populares mais do que propriamente dito, aos interesses de grupos políticos, se nós não mudarmos esse sistema político. Ou nós adotaremos um sistema presidencialista real ou um sistema parlamentarista. Da maneira como está configurado, para qualquer ato, o governo vai ser obrigado a negociar com esse centrão, que é dito pejorativamente. E aí nós temos experiências que foram muito claras. Nós tínhamos o presidente Lula, que foi acusado de ter criado um sistema, uma estrutura corrompida, e que foi o maior escândalo de corrupção. Tivemos a Dilma Rousseff, que brigou de alguma maneira, e manteve uma certa sequência, mas foi empichada. Tivemos o Temer, que tentou passar projetos, mas configurou o seu projeto especificamente em alguns aspectos econômicos. E tivemos o Bolsonaro, que começou dizendo, eu não vou negociar com políticos, com lideranças específicas, vou trabalhar com as frentes parlamentares. E ele viu que isso não era possível. Ao longo do processo, ficou muito claro, não tem como governar se não negociar com este centro. E a única forma de mudar é alterando o nosso sistema político. É necessário nós fazermos uma revisão constitucional exclusiva para o sistema político, sem alterar as cláusulas pétreas. Isso é essencial para a gente conseguir ter governos que sejam mais adequados e respondam mais às necessidades da sociedade, e menos aos interesses de grupos. Na configuração que está, não tem como mudar. E o presidente acabou se saindo muito bem, jogando a bola para o William. Diz, mas peraí, o que você está propondo é dizer, passe por cima do Congresso. Como é que eu vou passar por cima do Congresso se não for autoritariamente, se não for utilizando de medidas inadequadas e antidemocráticas? Em síntese, ele acabou ganhando neste embate. Sua pergunta, Roberto Mota. Professor, bom dia. Existem dois assuntos que poderiam ter sido tratados nessa entrevista. O primeiro são os resultados concretos do governo, resultados na economia, reformas estruturais, que vieram depois de uma pandemia e durante uma guerra. O outro aspecto do governo é o embate ideológico, o combate de ideias, nos quais se inclui essa ideia aí do centrão, que é uma contradição, como o senhor muito bem colocou. Ou se dá autorização para o presidente passar por cima do Congresso, ou se admite e aplaude o fato dele negociar. Não dá para criticar as duas coisas, mas essa contradição permanece com os críticos. Agora, essa entrevista, ela foi focada no embate ideológico, na produção de narrativas, e deixou completamente de lado, ou menosprezou quase por completo, os resultados concretos, que é o que faz a diferença para o eleitor. O cidadão, ele olha o boleto em cima da mesa, ele pensa, poxa, o dólar podia estar a 10 reais, o dólar podia estar a 15 reais, podia, facilmente. A inflação podia estar em 60%, como está na Argentina. Agora, a entrevista não tratou nada disso, ela preferiu focar nas narrativas. Qual é o impacto que o senhor acha que uma entrevista como essa, no momento que a gente está vivendo, pode ter para o futuro do jornalismo político no Brasil? Mota, eu te agradeço a pergunta, e é interessante, porque fazer um embate ideológico não é problema. Até mesmo posicionamentos de redes, também não é problema dizer eu estou posicionado ideologicamente neste espectro. Muito pelo contrário, é até desejável que assim seja feito. O que não é correto, é ser desonesto intelectualmente. colocar a notícia, ou colocar, apresentar a metade do fato, ou direcionar, tentar de alguma maneira mascarar a realidade daquele fato. Por exemplo, sem fazer qualquer critério bajulatório, poderia fazer como a Jovem Pan faz. Coloca o fato por inteiro e põe os analistas para analisarem. Essa é a razão pela qual a Jovem Pan tem toda a credibilidade. Ora, quando nós olhamos, dentro da tua pergunta, o futuro do jornalismo político, eu particularmente acredito que haverá um progresso em função, inclusive, das maneiras como as grandes redes estão se posicionando. Já há modelos positivos, tal qual eu citei agora. E há modelos que já se mostram superados. E essa superação, fica muito claro quando você tem uma entrevista como esta, que poderia ter focado em, por exemplo, poderia ter mostrado se ele tem ou não capacidade de resolver aqueles problemas que são essenciais da sociedade, dizendo, como o senhor vai fazer isso? De onde o senhor vai tirar recursos? Esses recursos não estão comprometidos? Por qual razão isso ocorreu? Poderia, por exemplo, ter citado a Petrobras, mas não pode citar a Petrobras, porque a Petrobras houve uma jogada estratégica muito grande por parte do presidente que saiu vitorioso quando todos acusavam ele de ser o responsável pelo preço dos combustíveis. O que foi que ele fez? Primeiro, ele disse, opa, o preço do combustível não é culpa minha, o preço do combustível é culpa dos governadores, vide, o ICMS, tanto que eu vou brigar no Congresso para que o ICMS seja controlado. Logo depois falaram, não, mas a culpa vem da Petrobras. Ele falou, opa, mas eu não tenho ingerência na Petrobras. A Petrobras está preocupada apenas com os lucros dos seus acionistas e jogou a bola para a Petrobras. E sim, ele ganhou nesse embate diante do público e ficou muito bem. É uma questão que poderia ter sido colocada, tentar de alguma forma mostrar que ele não teve participação, o que de certa forma teve sim, mas não foi feito isso. À medida que o jornalismo, quando coloca grandes jornalistas, perde oportunidade e adquire um papel que você conseguiu ontem, foi triste, porque não se esperava uma briga entre âncoras ou entrevistadores e um presidente da República. Ali houve um confronto direto deixando de lado propostas de governo. tentou-se desumanizar o presidente e não estou aqui para defendê-lo, estou tentando apenas entender as falhas que foram cometidas. O processo de desumanização vai contra a emissora porque demonstra para o povo exatamente qual é a perspectiva, ou seja, ela perde mais credibilidade. Eu diria que o futuro do jornalismo passa para restaurar aquele jornalismo raiz. Coloca-se o fato inteiro e não parte dele. e apresenta-se analistas dos dois espectros ou os matizes que existem em cada espectro para tentar explicar a sua perspectiva o que é interessante e é essencial. Por quê? Porque é exatamente essas perspectivas distintas que permitem que o cidadão possa configurar o seu posicionamento. Infelizmente, ali foi uma perda, mas eu acredito que diante dos modelos que estão sendo apresentados e que têm tanta credibilidade dentre eles a Jovem Pan, nós temos uma esperança de que o jornalismo político caminhe muito bem. E rapidamente, por favor, professor, para a gente encerrar dois pontinhos que o senhor trouxe nessa entrevista. O senhor falou que parecia um embate entre dois inimigos. Quando e por que começou essa relação difícil entre o presidente Bolsonaro e a Rede Globo? E o senhor disse Bolsonaro ganhou neste embate. O Jornal Nacional marcou a melhor audiência desde o início do ano. Foram cerca de 33 pontos, o que equivaleria a cada ponto, pelo menos 70 mil domicílios, cerca de 200 mil ou mais pessoas atingidas pela entrevista. Ele pode ter conquistado votos na prática com essa participação de ontem? É interessante, eu vou começar pelo último ponto. Na participação de ontem, se você viu todo esse índice de audiência, todo esse número, isso se deve, muito provavelmente, à presença do presidente da República. Basta que se veja os podcasts que foram feitos e o volume gigantesco de pessoas assistindo. Então, se pode dizer ali, de certa forma, ele vai poder apontar. Esse índice que teve foi graças a mim, o que mostra um interesse muito grande das pessoas ouvirem o presidente apresentar as suas propostas. Pelo fato de ele não ter conseguido e ter ocorrido este embate entre os apresentadores, entre os entrevistadores, e ele acaba ficando negativo para a Rede Globo e mais positivo para eles, independentemente se aquilo que ele falou procedia ou não. Ele não ficou desequilibrado. Apesar de terem tentado desequilibrado, ele manteve a postura, tanto que ele se saiu melhor do que a primeira vez em que ele foi. Com relação à primeira questão, o embate vem de antes. Alguns dizem que se deve ao fato da Rede Globo ter recebido muitos recursos do governo. O que tem sentido, sim, isso tem elementos que poderiam comprovar. Realmente recebiam e ele cortou parte expressiva desses recursos. Mas se deve também a uma postura que o presidente da República adotava antes, enquanto era deputado, e depois, enquanto ele fez a sua primeira campanha presidencial, em que ele se colocou como porta-voz de um extrato mais conservador da sociedade, enquanto a Rede Globo se apresentava mais no espectro à esquerda. Eu não gosto de usar o termo progressista. Por quê? Porque o termo progressista, ele traz em si a ideia de que o progresso está com a esquerda. Não daria tempo para explicar aqui agora, mas isso está de acordo com a forma de ver o percurso histórico como a sucessão dos modos de produção. E o último modo seria o comunista, de forma que todos aqueles que caminham nessa direção nesse sentido estariam no sentido do progresso. Porque aí, eu diria assim, eu não gosto de usar esse termo progressista. que o progresso está do lado daqueles que retiram a violência do processo político e respeitam o equilíbrio da sociedade e não que façam sucessão de modos de produção. Mas, ali ficou claro que no momento em que a Rede Globo se posicionava à esquerda e o Bolsonaro mais à direita como um conservador, a Globo começou a enfrentá-lo. Quando ele começa a mostrar que ele tinha condições, ele não era apenas um elemento, diríamos, de graça para a esquerda. ele era alguém realmente que tinha uma certa substância ou, se não tinha substância, tinha algum respaldo da sociedade, a inimizade se configurou e passou a ter um embate ideológico entre uma emissora que estava configurada dentro de um espectro e alguém que era porta-voz de um segmento expressivo da sociedade dentro de outro espectro. Eu poderia dizer que, além da questão financeira, que alguns dizem que é real e eu acredito que também seja, também essa questão de se posicionar ideologicamente. Como eu disse, não existe problema de uma emissora se posicionar ideologicamente. É até desejável que o faça em função da transparência necessária, mas ela tem que apresentar os fatos na sua integralidade. O desempenho de Jair Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional em destaque nessa entrevista especial com Marcelo Ossuano, cientista político e professor, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Professor, bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. É uma honra poder participar de qualquer, contribuir para qualquer programa ou contribuir para qualquer trabalho da Jovem Pan. É dignificante, como eu sempre digo. Obrigada, abraço, professor.